O que a Eletronet quer no mercado brasileiro e como é que vocês enxergam a competição no mercado de infraestrutura? A gente entende que o mercado brasileiro está no momento de crescimento, principalmente pelas tendências de IoT, Edge Computing e também do 5G. Isso tudo a curto prazo e médio prazo vai demandar muita infraestrutura e a rede da Eletronet com 18 mil quilômetros e um PGW totalmente modernizada vem pra suportar essa demanda, atuando como rede neutra, a primeira empresa rede neutra. Já há 20 anos a gente tem esse serviço, esse papel em telecom, atendendo principalmente outras operadoras de telecom e o mercado de ESP, grande responsável pela receita e pela força da Eletronet no mercado. As redes neutras são competidoras da Eletronet? Sim, uma vez que eu levo esse produto pro mercado, me posiciono como rede neutra, quem vem com o mesmo posicionamento acaba competindo pra mim, comigo também. Mas muitas vezes são parceiros. Nós acabamos um ajudando o outro, vendendo pra outro, trocando umas capacidades, fazendo algumas estratégias onde todo mundo consegue crescer junto. Mas sim, são os competidores direto. Está tendo tanta demanda assim de infraestrutura? Porque há pouco tempo, sempre se falou, tem espaço pra tanto provedor de rede neutra? Há tanta demanda de infraestrutura assim no país? Sim. Se você pegar alguns números do IBGE, 30% da população não tem internet ainda conectada direto em banda larga. Então, com certeza os SPs e outras operadoras que atendem esse mercado final querem chegar neles. Então, tem espaço pra todo mundo. Como eu disse, IoT, 5G, descentralização de conteúdo, ad compute também, né? O conteúdo acaba sendo as capitais, né? As grandes geradoras de conteúdo querem levar qualidade, percepção de qualidade pro cliente nas bordas. Isso demanda mais ainda capacidade. Então, a visão da Eletronet foi um 23 muito bom e 24 vai ser melhor ainda. A tendência de vendas, receita, capacidade, crescimento, quantidade de terras que a gente tem na rede, cresce exponencialmente. Vocês estão com projetos de expansão. Tem uma no mercado brasileiro e também pro exterior. Que expansões são essas? Olha, acho que a que vale a pena dar foco é a expansão internacional. Como eu disse, esse mercado de OTT, giradores de conteúdos, Big Tech, demandam muito. A gente quer estar presente nesse mercado. E pra isso, a gente está estabelecendo o nosso primeiro pop em Nova York. Através de uma conexão São Paulo-Nova York. E também um pop em Miami. Um vai ser na Equinix em Miami e o outro vai ser na Sixty Hudson, Nova York. E trazendo de Miami pra Fortaleza. Vamos fechar uma conexão nos Estados Unidos, uma conexão usando a nossa rede aqui e fazer o Eletronet. O Anel e o Eletronet. Pra atuar nesse mercado, levar conteúdo, trazer conteúdo com menor custo e com mais qualidade. Quando que isso fica pronto? Nova York é mês que vem. E Miami é primeiro semestre de 24. E o que que isso muda o projeto da Eletronet? Quer dizer, a expansão internacional significa o que pra Eletronet? Olha, acho que tem dois pilares principais. Primeiro, atingir um mercado que a gente não é tão presente ainda. Que é atender essas operadoras, já dois de conteúdo, e OTTs americanos. E até europeus. Então, isso é uma nova linha de receita da empresa. E também é o seguinte, quando a gente tá lá, a gente consegue trazer conteúdo pra cá com mais qualidade, mais velocidade, quantidade. E oferecer pro mercado nacional também. Então, tem uma receita direta atrelada e uma indireta também pra empresa. Vocês também estão querendo parcerias com data centers. Quando eu me conecto no data center, eu não só pego o conteúdo desse data center, jogo pra mim e levo pros meus clientes. Como eu falei, levo pro interior desse conteúdo, através do meu backbone. Como também é um ponto de geração de receita pra mim. Eu tô num data center, pode ser uma Iléia, um Equinix, uma Sentry, a Sentry. Se eu tô lá posicionado com a minha rede, quem tá lá, tá com um ponto de presença de eletronet dentro do data center. Pode pegar conteúdo, pode pegar IP, transporte meu pra qualquer lugar do Brasil. Vocês já fecharam alguma aliança aqui no Brasil importante? A gente tem várias andando, com vários data centers que a gente tá fazendo. A Equinix é um forte parceiro nosso. Nós somos o reseller da Equinix, estamos querendo entregar agora, no começo de 24, o RJ1, RJ2, a Sentry, a Sentry, a Sentry, a Sentry em Palmas. Não lembro bem o nome do novinho que acabou de sair. Também estamos nos conectando lá. Sempre que tem um data center bem estruturado, numa região que a gente considera importante, a eletronet tem a intenção de fazer parceria.